Hoje em dia a gente tá de volta numa manhã super animada aqui no Rio de Janeiro, tá todo mundo gostando dessa brincadeira. E agora a vez é a minha comadre, alô bombom, beijo comadre, não tinha falado com você ainda. Você vai imitar a Maria João e a Maria João vai te imitar. Bom, te imitar não vai ser muito difícil, porque você é super caricata, né Maria João, com seus trejeitos. Agora eu quero pedir pro Zucateli, quando ele anunciar o resultado dessa votação toda, que um de vocês vai levar um televisor, né, você já sabe que vai ter prêmio. Zucateli, você pode imitar o Brito. Opa! Eu quero que você imite o Brito pra gente. Olha, eu... Não, 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 eu preciso imitar a Mariana. Eu não sei se eu vou conseguir, mas tem uma pessoa que agora numa imitação acho que vai fazer o Brito. Quer ver agora, nesse momento mesmo, vamos começar com a imitação aqui. Dá bombom e dá a Maria João. Quem é que é primeiro? Não, imita a Mariana, como ela volta no Rio. Eu não sei, faz você, você que sabe. Vai lá, faz, fique em pé. Não, você vai fazer a Mariana. Você acabou de fazer no intervalo? Não, você vai fazer a Natália. Faz a Natália. Natália Guimarães. Ela também é outra caricata. Ela é caricatérmica, essa menina. Cuidado. Estamos de volta das Minas Gerais, a tua casa aqui em Belo Horizonte. Olha, Edu. Foi bem, Natália? Foi bem? Foi bom, foi bom. Muito bem. Quem é a primeira? Quem é a primeira? Maria João ou a Bombom? Eu já começo logo daqui, né? Bombom imitando Maria João. 30 segundos pra ela. Vamos lá. Edu, Deuso, interestelar, porque Edu, o número 5. O 8. O 8. O 8. O 8. É tudo. É sorte. Pode contar com ele, tá bom? Mas o que? Mas o que? Deuso. Deusa, Deusa, interestelar. Bombom, você é tudo. Deusa, escândalo, Deusa de ébone, eu sou... O escândalo é seu, não tem nada de... Valeu, 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 valeu. Eu posso pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda de dois participantes. Eu vou fazer a cena da eliminação. A cena da quê? A cena da roça. Ah, Maria não faz isso, não. Quando a Bombom, infelizmente, deixou a fazenda. Vai lá. Caco, você pode me ajudar, por favor? 30 segundos, tenho pra vocês. O Matheus vai fazer o brito. Matheus é o brito. Calma aí que eu vou ter que puxar o vestido, tá? Pra baixo. Vai ficar um pouco frisito. E por decisão do público... Calma, calma. Deixa eu me concentrar. Tá correndo o tempo. Tá correndo. E por decisão do público, quem bota o pé na estrada é você. Bombom. Brito, deixa eu brincar. Por favor. O que que eu peço? O que que eu peço? Muito exagerador. Muito bom. Muito bom. Excepcional. Muito bom. Ela foi arrasou. O vovô acha que não foi assim, foi um pouquinho pior, né? Ela não viu. Vamos lá, Igor. Começa com você. Vai lá. Mary Jones in the house. Cheilinha. Eu senti falta da risada dela, que era o melhor. Tava doida pra imitar, mas hoje, ô amigo, vou ficar com a Mary Jones. Você é um arraso, mas ela mandou o melhor. Xuxa. Maria João. Cacau. Caco. Maria João. André Sartes. Maria. Matheus. Mary Jones in the house. Como é que a televisão já vai ser minha? Se todo mundo botar em mim, não tem jeito, hein? Vai ter como negar. Calma, 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 calma. Maurício, vocês ouviram isso? Isso é pressão, hein? Mudam. Isso é pressão, não pode. Vocês ouviram isso, agora mudam os votos. Pressão aqui, ó. Cartão, 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 cartão. Bombom. Aê! A pressão não vale, mas olha, espetáculo, Maria João. Maria João. André? Bombonzinha, mais duas, mais um votinho. Maria João. Voltou. Maria João, Maria João, finalista também. Calma, calma, calma. Próximo, próximo. O que é isso, Marilão? Que isso? Acabou, é o último. Só pra você, né, Cacau? Cacau, você pode escolher entre os que não foram votados. Quem são? Karina, Maurício, Adriana, Bumbô, Kakurichi, André e Matheus. Você escolhe e imita. Um desses. Microfone, microfone, Cacau. Essa é a repescagem. Matheus, André, Caco, Bumbô, Maurício e Karina. Posso votar em você? Adoro. Está bem no povo. Não. Não. Olha, com isso, com isso, você está dando uma chance a esse imitado. Lembre disso, ele vai poder te imitar também. Ele vai te imitar também. Quem que é? Pi! Quer os nomes? Quer os nomes? Vai lá, Jane, fala de novo. Caco, Matheus, Maurício, Bumbô, Karina e André. Estou te falando, cara. Estou te falando. Estou te falando, bichão. Eu te falei! Põe Deus no comando. Está valendo, hein? Se liga, Cacauzinho. Se liga. Abre o teu olho. Abre o teu olho. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar. Quando o sol se pôr, meu amor, lembra que eu... Foi em Deus no comando, Cacau. Foi em Deus no comando, eu pus, meu amor. Beijo. Te amo. Ae, é muito bom. Maurício, você ganhou uma chance de me estar cacau. Vai lá. Você ganhou uma repescagem aí. Pega o microfone. Pim! 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 Eu sou muito ruim pra imitar. Marina, você. Cacau. Cacau, André. Ah, agora eu pego ele. Cacau. Ana. Cacau, sem discutir. Cacau. Você não vota. Cacau com certeza, Maurício. Cacau. É o mestre para o Brasil. Skipper. Cacau. Cacau. Xuxa. Maurício. Sei lá. Maurício. Olha, pelo surrealismo do suco de cajinho, Maurício Manier. Bom, bom. Pra não ficar feio pra você, eu vou votar aí que tu vai. Cacau. Deusa. Deusa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cacau. Muito bem, então. Então todos aqui. Muito bem. Todos aqui. Beleza. Segunda rodada. Vamos lá. Segunda rodada. É. Segunda rodada. André, você tá preparado pra passarela ou não? Passarela agora. Cara, eu tenho um pouco de pavor de altura, assim, sabia? Mas parece que a oferta é boa. É, não sei. Vamos ver. Eu vou tentar. É? Todo mundo tentou, né? Todo mundo tentou. Conseguiu foi o quê? O Xuxa e Andressa. E Andressa? E Andressa? Tá, mas eu não tava. Dos patos. Eu vou tentar. Eu me proponho a tentar. Eu vou fazer o meu melhor ali. Então, olha, é a hora. Pode ir pra lá, porque você não vai participar dessa rodada mesmo. Você foi eliminado, então pode ir pra passarela. Boa sorte. E você? Não vai dar uma moral lá? Uma força, né? Depende. Se você conseguir, vocês negociam. Vamos lá. Boa sorte. Você primeiro. Não vai negociar daqui, não? Pra sair da cadeira aqui. Não. Não. É uma negociação aqui. Lá em cima. Vai lá, André. Lá em cima. Lá em cima. Vou sair daqui da droga da campeã. Vai lá. Vai lá colocando equipamento que é mais fácil de negociar. Vai lá, vai lá. É isso mesmo, hein? Vai ser abduzido. Ei, meu Deus. E fora, e fora. Bom, e vocês vão ficar aqui vendo? Vai ser abduzido, André. André, muita concentração. Nossa, por mim. Vai estar aqui aí. Não, não tem vergonha, por favor. Vou me inspirar no nosso campeão olímpico, Xuxa. É a nossa guerreira Andressinha, que foram os que passaram. Vamos lá, vou tentar. Aê, André. Boa sorte. Boa sorte. André, não chora não, hein? O André...